E aí galera, Pai do Senhor, Pai do Senhor, pessoal, esse é mais um Start Jovem Podcast e o tema de hoje é como virão se não é que emprego e para um tema especial nós temos dois convidados incríveis, cantor Pedro Henrique de Rio de Janeiro, juntamente com a sua esposa, Suilam Barreto. E aí meus irmãos, a Pai do Senhor, que alegria, que privilégio estar aqui nesse podcast, Start Jovem, aqui em São Benedito do Rio Preto com vocês, ontem foi o primeiro dia de congresso, hoje temos o segundo dia, que privilégio para nós estar aqui nesse podcast para ajudar um pouco de ideias, pensamentos, a palavra de Deus, para mim é um prazer imenso, imenso. Eu tenho um pouco mais de costume no podcast, mas essa moça aqui, vocês acham que vocês vão virar um som na nossa igreja, minha esposa, ela quem é seu presente é, ela quem manda nada, ela quem é seu presente. Mas é um prazer, gente, prazer estar aqui com vocês, sou a esposa do Pedro, meu nome é Suilam, e assim, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, também. E essas ilustres, né? Você vê, né? Você pode querer desculpar. O cara é louco, veio pra caramba. Pois é, gente, esse é o nosso podcast, com essas duas pessoas abençoadas, né, e abençoadoras também da honra do Senhor. E pra começar, nós queremos pedir pra vocês contarem um pouco pra gente a história de vocês, a carreira de vocês, podem nos falar aí um pouco dessa história. Ah, então, a gente... Eu falo da minha história, eu falo da sua história na igreja, aí em um momento a gente se encontra nessa história. Pode ser? Melhor. É, porque senão eu falo da nossa história, se quiser, ela tem história também, né? É, melhor. Eu vou contar até a hora que a gente se encontra, aí eu vou contar a parte dela, depois a gente... É, melhor. Não vou contar com a sua visão. Exatamente, é a nova versão. É, não, eu cresci... É tudo muito simples, né? Eu cresci num lar evangélico, meus avós, na época, eram presbíteros da igreja, meus pais sempre foram envolvidos com a igreja, eu sempre cantei. Eu nasci na Bahia, numa cidade bem pequenininha da Bahia, chamada Ubaitaba. Eu só nasci nessa cidade, nunca estive lá em outras oportunidades. Acho que era porque minha mãe morava no interior da Bahia, era uma cidade muito pequena, o hospital mais próximo, né? De construtura pra nascer bebê e tal, era essa cidade, então eu nasci nesse lugar. E aí, com poucos meses, meus pais foram pra São Paulo, e aí eu cresci, até os meus, sei lá, acho que 13 anos em São Paulo, mas nessa de ida e vinda, né? Porque a história da minha família é meio estranha, né? Assim, meio improvável. Meus pais, eles casaram, quer dizer, fugiram de casa muito novos. É uma história bem diferente. Eu acho que eu não potei isso em lugar nenhum. De verdade. Meus pais fugiram de casa... Isso, inclusive. Já faz o cortezinho, se fala assim, pra ninguém que fala dos pais fugiram de casa. É o corte! Meus pais fugiram de casa! Eu não creio! Boa, boa! Pronto! É, mas é verdade. Acho que eu nunca falei isso. Nem perguntei se posso contar isso pro povo, mas tudo bem. Agora eu já tô... Fazer a história, né? Enfim. Eles fugiram de casa muito novos, assim, inexperientes, pra São Paulo, nessa... E aí, pela imaturidade que eles tinham, pela falta de instrução no casamento, né? Eles não tinham sido ensinados, porque antigamente... Hoje a gente aprendeu, né? Sobre como que é o casamento, a gente aprende muito sobre isso, ensina muito, mas antigamente não tinha isso. Crescia, casava, tava tudo certo, né? Ia aprendendo na raça, no casamento. E aí eles fugiram de casa, só que pela imaturidade, não eram casados ainda, na verdade, né? Fugiram na rebeldia, engravidou, fugiu de casa. E aí, nessa de fugir de casa, eles não souberam lidar com o casamento e se separaram. De uma forma bem abrupta, assim, né? Foi do nada, uma separação bem repetida. E aí eu cresci até os meus 10 anos sem meu pai. Então, a minha mãe me criou, e aí nesse tempo que minha mãe me criava e tal, ela trabalhava em casa de família, então eu ficava um tempo com minha avó na Bahia e um tempo com ela em São Paulo. Então era sempre assim, uma ida e volta pra Bahia, entendeu? Cresci em São Paulo, mas era sempre um pézinho na Bahia, sempre um pézinho na Bahia. E aí quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, meu pai reapareceu assim, a gente começou a ter um contato mais próximo. E aí meu pai foi pra São Paulo de novo, e aí eles se encontraram pessoalmente depois de 10 anos sem ter o menor contato. Eles não se viam, não se falavam, não sabiam se estavam vivos, se estavam mortos. 10 anos depois, história de novela. 10 anos depois, eles não viam aqui. Eles se encontraram e se casaram na igreja. Obviamente não foi cheio de noido, ou dano, assim porque ele já tinha filho, mas foi uma cerimônia religiosa, essa é a igreja. E aí casaram, e aí, agora é interessante falar isso, porque na minha cabeça, eu não tenho essa falta do meu pai, dos meus, sei lá, uns 10 anos, sabe? Eu hoje convivo com o meu pai, com o maior respeito, com o maior amor a ele, e eu não tenho na cabeça essa memória pra essa falta dos 10 anos. Tem gente que fala assim, nossa, mas o pai adaptar com o seu pai foi difícil? Não, assim, o relacionamento do pai, do filho, da mãe, do filho, é tão falso, tão forte, que eu não sentia essa ausência do meu pai. Quando ele reapareceu, quando a gente foi morar junto, em família e tudo mais de novo, pra mim é como se nunca tivesse sido diferente, sabe? E hoje eu não tenho na minha memória afetiva essa ausência, nossa, eu cresci sem meu pai. De jeito nenhum. Mas enfim, nesse período de tempo, em que fui criado e tal, com meu pai e sem meu pai, eu sempre fui da igreja, sempre cantava na igreja e tudo mais, só que nunca profissionalmente. Aos 13 anos, a gente foi pra Bahia, morar de vez na Bahia, e aí, chegando na Bahia, a gente foi pra casa dos meus pais, das minhas avórias, cresci nesse ambiente familiar, sabe? de igreja, estudando, mexendo com professores, então, sempre fui muito cobrado na escola, sempre fui muito, enfim, uma criança, filho único, né gente? Filho único. Aquela criança mimada, Nutella, a linha de compreender, que a gente chama. É basicamente isso. Não. Nem joga. Era muito cobrado. Eu acho que minha mãe tinha esse receio de por eu ter sido um tempo sem ela, tinha um pouco do receio de eu não ser uma criança bem criada e tudo mais. então ela pegava muito do meu pé pelo receio de ir a lá. Apanhava muito? Não, não apanhava muito. Apanhava. Apanhava, mas não era aquele coisa de apanhar sempre, não. É uma coisa específica. E foi bom ter apanhar a Bíblia, eu acho que foi bom. Mas enfim, aí continuei crescendo, estudei, fui faculdade normal, e aí é onde eu ia comparar aqui, porque aí a gente se encontra. Entendeu? Cresci, eu contei nem a linha do tempo aqui na minha vida, né? Cresci, falei, tudo mais antes, estudei, fui faculdade, aí veio. Não, mas aí a gente nem contou, tipo assim. O que? Que foi, que voltou pra Bahia, morar na Bahia. Falei, falei que a gente voltou pra Bahia, falei. Falou, falou, falei. Então, eu sou baiana também, eu nasci perto de onde ele nasceu. É, olha, é curioso, a gente fica pensando que ele nasceu. Só que eu não nasci em hospital, mas nasci em casa. Ele nasceu, meu avô fez parte da minha mãe, em casa mesmo, sem médico, sem nada. E com dois anos de idade, meus pais foram pra meia gato. Só que aí meus pais se separaram, não teve esse final feliz. do Pedro. Esse final de novela não aconteceu. Foi o contrário, né? Foi o contrário, né? Dez anos se passaram. Dez anos se passaram, não. O meu pai não voltou, não. E tá triste, Toga. Não, mas você tem que contar pros seus pais, outra vez. Não, eu vou contar. Tipo assim, eu fui pra BH, pra Belo Horizonte, com dois anos de idade. Também a gente morava no interior da Bahia, na cidade de Mascote. Ali São João do Paraíso, perto de onde ele mora. É, Itabuna. Isso é o que eu moro, moro dele. Eu moro ali. É, Itabuna, perto de Léo, descendo um pouquinho assim, né? São as cidades da Bahia. Aí, os da Bahia, ele tá assim, ae, eu conheço. Eu sei, eu sei. Gente, ela é de Bascô. É, eu moro. E aí, eu cresci. Então, minha mãe nunca foi, assim, da igreja. A minha criação foi totalmente oposta da do Pedro. Pelo filho único, a mãe trabalhando, fez tudo e tal. eu fui criada pela minha avó. graças a Deus, assim, me criou muito bem. Ela me criou na igreja. É, 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 é. Minha avó, é, aquela que quando vai dormir, ela tá olhando assim. É, exatamente. Você acorda, aquele mesmo, já acorda, já acorda, já acorda. Já viu que ele mesmo tava dormindo, a mãe fez? É, é, mas a mãe me fazia muito isso também. Não, minha avó, até hoje. Minha bisavó, minha bisavó fazia muito. É, se eu dormir na casa da minha avó hoje, eu tava tremendo desses dias, se eu levantar pra tomar café, aí você já olhou hoje, já era bem, é, tipo assim, a primeira frase dela, não se já olhou, porque antes de comer, você já colocou nervos. E, importante isso. É, aí minha avó teve uma parada cardíaca, não, parada cardíaca, não, parada respiratória. Porque, onde a gente morava em BH, a casa era muito linda, e, e aí ela tinha que ir para um lugar mais arejado e tal, aí a gente, eu tenho um time, eu tenho praticamente imunos, que é filho da minha avó, morava na Bahia, e teve a ideia de, da minha avó ir para um lugar perto de praia, né, que o meu chico falou, não, vai ser excelente, ela realmente é muito bom para ela, para ela, para ela mora aqui. Ela tem asma, né, ela tem asma, e assim, quando ela voltou para a Bahia, nunca mais, ela teve nada. E, quando ela morava em BH, era de seis, seis meses, de três e três meses, ela internava, quase no clima, um lugar muito seco, né, que menos não tem praia, né, então, capital também, né, muito poluído, e hoje ela mora na beira da praia, né, em Tramposo. Aí, quando minha avó voltou para Tramposo, aí eu fui para Tramposo, só que eu vou contar um pouquinho a mais, assim, aí eu vou deixar. Aí, meu avó voltou para Tramposo, aí beleza, aí teve uma festividade, eu era regente regional. Eu era noiva, tem que contar esse detalhe, e tal. Ah, é verdade, eu era noiva, eu era noiva, aí eu era noiva, eu era regente regional, dos jovens, só que, quando teve a festividade, a minha mãe, ela passou muito mal, ficou internada há três meses, com várias doenças, e aí, eu tive que voltar para BH, assim, ficar lá no tempo, ficar acho que um mês, só que eu perdi a festividade. Só que nessa festividade, ele cantou. Eu era campeão da festividade. Só que eu já tinha visto ele cantar em um culto, um novo mal, antes da festividade. Aí eu fui ele cantando e tal, só que ele era proibido, eu não tinha... Aí, só que eu era noiva, eu fui, tipo assim, vi ele cantando, até zoei em pensamento, na hora que ele foi cantar, perguntando assim, não vai cantar essa música. Ela me frustrou. Ela me sobresticou. eu ia me enxergar. Eu ia falar, é impossível, eu fiquei com isso. A minha... Eu ia me enxergar. Boa, deu a língua no mesmo. Eu tô muito bem com o sinal, porque a gente tá numa música com a coroa, com a coroa que... Raiz Coral? Não, tá bom. Não, tá bom. Nunca ouviram Raiz Coral? É uma música bem antiga, assim, mas é um coral canta, aí tem um monte de melisa, um monte de agudo e tudo mais. É, eu pensei que não é impossível, porque esse mundo vai cantar são novos. É tipo um além do Rio Azul hoje, sabe? Sim. Que é bem difícil de cantar. Ah, ela duvidou. Ela duvidou. Duvidou. Cantei. Aí eu fui. Aí o que acontece? Eu acabei meu noivado. Ficou assim, voltei, cantando a festividade, e a vez é seguindo, não. Só que eu voltei, né? Um pouquinho depois? Não, então, foi muito tempo terminado, só contando assim, que eu tive, mas sem intenção nenhuma, sem intenção. Aí eu terminei meu noivado, voltei pra BH, fiquei um ano em BH. Muito tempo, tipo, o tempo passando. A gente não se conhecia, a gente não tinha tocado, nenhuma falava nada. A irmã dela falava comigo. Aí a irmã, chegou lá em BH, falou assim, senhor, você já viu o menino que canta? Olha, o menino que canta, menino que canta, não tinha o nome, esse rapaz. Tinha, não. Mas não tinha o menino que canta. Ele canta muito. Aí eu falei assim, que canta muito. Aí eu vi a foto dele, falei assim, ah, já vi ele cantando. Tipo assim, foi isso, mas ela queria dizer, pra mim, que tinha um menino lá, na cidade que cantava muito. Ela veio de lá, estava morando lá, e ela veio e falei, nossa, já vi ele, e tal. Foi isso. Não tem a palavra. Pois é, agora eu não falei isso. É, parei. Tudo bem. É curioso, tem uma foto nossa, andando no Centenário da Santé de Deus. Sabe Centenário da Santé de Deus? Sim, sim. A gente andando junto, assim, um lado do outro, na foto. Só que assim, a gente não escolheu. Ela se conhecia, mas eu não conhecia ela e tal. A gente não tinha o cara dele. Me faça, coloca ela no poste aí, vai colocar a gente lá. Não, procura, vale a pena, vale a pena. Então assim, a gente está andando num voo, tipo uma passeata, aí está eu no lugar, e ela manda assim, do lado um do outro, do lado um do outro. A gente não faz isso. Não faz isso. É, 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 é. Aí depois de casar, eu vi, olha a gente que está um do lado do outro na foto. É, tipo assim, eu já não tinha visto ele e tal. É, porque, mas é que como ela era, como ela estava em Belo Horizonte, esse negócio de tal, viajar e tal. assim, quando eu vi, nunca achei, pelo menos eu e ele, a gente nunca, nem... Ela não te conhecia nessa época. Não, é, não conhecia, assim, mas como ele cantava, então assim, quem canta sempre tem uma... O único, acho que assim, o único jeito dele ter visto na igreja, era, acho que na festa, isso eu rejei. Aí ele ia ver. Porque ela foi embora na igreja. Porque a gente regional, geralmente, que rege, igual a fechidade grande, assim, aí vai ser a gente regional. Aí eu teria te visto, mas eu não sei, vamos seguir, vamos ficar aqui, a palavra também deu. Mas aí, em 2013, o ponto inicial do nosso relacionamento foi o seguinte, 2013 ou 2012? Final de 2012. Final de 2012, ela me mandou mensagem no Facebook e eu sou péssimo, péssimo de responder direct, Facebook, tudo, péssimo. Eu leio a mensagem... A gente já deve todo mundo nesse ano. É, eu sou péssimo, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Meu WhatsApp deve ter mais de 300 mensagens sem responder. Eu sou muito ruim de mensagem. Aí ela me mandou mensagem, oi, tudo bem? Oi, não sei o que. Ela foi comigo sempre. E eu nunca respondia, eu via lá a mensagem dela e me respondia. Quando foi um dia, ela falou assim pra mim, nossa, você não fala comigo só porque eu não canto igual minha irmã, a irmã dela é cantura, né? Só porque eu não canto igual minha irmã, você não fala comigo? Aí eu achei aquilo ali meio ousado, sabe? assim eu falei, quem é pra frente? Aí eu fui ver quem era o perfil dela e respondi e tudo mais. Achei bonitinho. É, olhei e falei, olha aí. Exatamente. Aí a gente foi trocar uma ideia no Facebook, aí era na época do MSN. A gente ficava também, eu lá em BH e ele na Bahia, pelo Skype. É, eu sim, Skype. Começando por vídeo pelo Skype, não. Eu não era assim. A gente, a gente, não era, você tem botando. Eu vinte, eu vinte. É, eu sou. Eu não, você tem botando. Eu tenho 19. Esse tempo eu becavo. Eu fui começar da Recife, eu acho que não conhece o MSN, gente. Não, não, eu lembro do Skype, do Skype chegou. Já ouvi falar do MSN. Cara, eu nunca, não te amo pro Recife. Ai, me dou meu coração, eu não sei o que é, É, eu acho que ficou velho, eu senti o velho. É, eu já ouvi falar do MSN. Eu já ouvi falar do MSN. MSN é um rede social que tinha um bate-papo. Na mesma hora que eu dou curte, que você não me lembra, eu nem sonhei. Não, eu pegava o seu. Eu ouvia falar. eu ouvia falar. mas é que é que é o MSN. É, Ai, gente, eu já não fui ver mesmo. Aí, a gente trocar uma ideia no MSN e no Skype. era em Belo Horizonte e era na Bahia. A gente teve esse bicho pessoalmente assim pra conversar sobre relacionamento. Pessoalmente, nunca, nem tinha oportunidade, na verdade, né? E aí, depois de algum tempo, ela foi embora pro Bahia, né? Isso. Em fevereiro, embora pro Bahia. Só que ela já foi pro Bahia, a gente já tava falando tanto tempo assim sobre namoro, sobre esse negócio, que ela já foi pro Bahia e a gente já sabia que a gente ia namorar. Então, ela já chegou, tipo, a gente já tava namorando de alguma maneira. Chegou na expectativa. É, já tava namorando de alguma maneira, só que nunca tinha se visto pessoalmente. Aí, chegou, a gente namorou, começou a namorar e tal, oficialmente e tal. A gente namorou um ano e três meses e aí terminamos o namoro. Um ano depois, a gente voltou o namoro de novo. Meu Deus. É. É muita emoção com a estrada. É muito, é. Exatamente um ano depois a gente voltou o namoro. E aí, quando a gente voltou, aí a gente continuou até casado. Aí, nesse meio tempo, em 2016, me apareceu uma proposta pra ir pro Rio de Janeiro pra gravar um trabalho musical. Como a indústria musical é sempre Rio ou São Paulo, é onde tudo se produz, onde tudo se faz, se é Rio ou São Paulo, eu precisei ir embora pro Rio de Janeiro. Então, eu sou filho único, morava em Porto Seguro, namorava com ela, fui pro Rio de Janeiro, aí precisei ir pro Rio, fui pro Rio, a gente ficou dois anos morando à distância, eu no Rio de Janeiro, na Nova Ia, a gente se via de pouco tempo assim e tal. E, quando a gente chegou num limite assim de relacionamento, porque a gente estava há muito tempo longe um do outro, sabe? Dois anos de distância, namorando e tal, se vendo muito pouco, fica crítico o relacionamento, sabe? Porque se se vê muito pouco, você tem pouco contato. O ciclo de amigos muda, né? Então, por exemplo, eu estava com um grupo em São Paulo, no Rio, crescendo em trabalho, pensando em gravar coisas, um grupo de músicos, um grupo de pessoas diferentes, um grupo dela que era um grupo de jovens da igreja e tudo mais. Não diminuindo ninguém, obviamente, mas assim, porque era um grupo muito diferente. Então, a nossa conversa não estava mais tendo vínculo. tavam quase que dois universos de férias. Exatamente. Então, a gente... Foi mais difícil de cultivar, mas assim, quando a gente se via pessoalmente, a gente tinha que lembrar o jeito do outro, que a gente tinha um relacionamento, que a gente tinha um namoro, porque você está muito tempo longe do outro. Então, nossos amigos eram diferentes. Aí, quando você já convive muito com a pessoa, o seu jeito muda, né? Você fica parecendo o que está convivendo. Então, eu já tinha um jeito diferente, o jeito dela, e tal, e a gente começou, sabe assim? a gente chegou num momento muito triste, que ou a gente casava ou a gente terminava o namoro. Não tinha como. Porque eu nem ia voltar para o seguro mais. Será dele? É, não tinha como. Não ia voltar. Não tinha como. De repente, eu estava vendo o pai e a mãe não terminar, e já daí eu. Gostei na viagem. Não tinha como. Então, ou a gente casava, ou a gente separava, terminava o namoro. E a gente ia se casar. Mas a gente ia se casar, assim, na área da coragem. Porque a gente não tinha condição financeira nenhuma. Eu estava no início da minha carreira musical. Então, naquela época, eu não recebia nada da música. Hoje, graças a Deus, o senhor Janssonado, ele já recebe alguma coisa para o trabalho musical, que é uma área muito difícil de você receber. É uma área muito improvável também, tem a ver com o sentimento. Então, é mais difícil você conseguir se manter com a música. Então, não corria isso ali, não leva nada. Decide casar, assim, lá com a cara e com a coragem. Eu não recomendo fazer o que a gente fez. A gente casou, por exemplo, ela tinha, ela trabalhava na empresa na Bahia, de demissão, ela tinha o seguro desemprego, que eram cinco meses de seguro desemprego, e o FGTS dela, que era, sei lá, quanto, umas cinco meses dela, Cinco mil? De seis mil. Seis mil e pouco ela vinha na época de seguro desemprego. Então, esse dinheiro ia acabar, ia acabar o seguro desemprego, a gente ia ficar com o homem. Sabe? Fui meio irresponsável, não irresponsável, mas fui meio corajoso, sabe? De casar nesse cenário. A gente casou, Deus nunca deixou faltar nada, graças a Deus. A gente não tinha muito, mas a gente tinha o suficiente. E a gente tem o decimão de que no dia que acabou, nosso dinheiro, a única situação que a gente ficou sem um centavo no bolso, nesse mesmo dia, nossa pastora nos abençoou com uma... Sem saber de nada. Então, assim, foi Deus provendo mesmo, Deus cuidando. Deus não é gente, não. Deus é... Pois é, e aí a gente foi caminhando nesse cenário de fé em fé, de glória em glória, acreditando. E é muito importante você semear no lugar certo, sabe? Fala-se o sempre. Hoje eu vejo as coisas acontecendo assim, inclusive hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa muito inusitada assim. Acordei de manhã, e aí, abri meu direto no Instagram, Para ver a WhatsApp, abri as redes sociais, abri meu direto no Instagram, estava lá um post da Gabriela Rocha nos stories dela, um vídeo meu. Aí eu olhei, falei, o Gabriela Rocha postou um vídeo meu não, não foi do nada, né? Foi uma história que eu percorri, foi um trabalho de muito tempo sendo feito, ninguém viu o pergamento que a gente passa no Brasil. Exatamente. Meu Deus do céu, chegaram momentos assim que eu morei de favor durante um ano no Rio da Lenda, não contei essa parte, mas foi um produtor musical que me encontrou na internet, aí eu fui pro Rio sem nenhum parente. Então assim, eu fui semeando muita coisa que hoje eu começo a colher e aí quem veio de fora fala, nossa, mas o Pedro teve sorte. Mas assim, falando desses dois de fora que fala, eu já escutei várias vezes. Tipo assim, ah, ele não vai pra frente. Pra mim, né? Porque as pessoas não tem pra lá te falar pra ele, né? Ah, não vai pra frente, ah, não acredito no ministério dele, não tem dito. então isso é chato, né? Aí, tipo assim, quando cresce, quando, né, vai crescendo, tá vendo nó, aí fala, nossa, ou é sorte ou vira o amiguinho, né? O amiguinho, não vai crescer a pessoa certa. É, então assim, é muito bom ter semeado e ter colocado a fé no lugar certo, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho, é feio falar essa palavra porque parece que soa soberbo, mas não é com essa tensão que eu falo, não. Eu tenho um certo orgulho, e eu digo isso com a maior pureza possível, não é orgulho de soberbo, tá? É orgulho de ter semeado no lugar certo, orgulho de ter feito a coisa certa, porque eu vivi coisas difíceis, eu fiz coisas improváveis, assim, foi pra um lugar estranho, eu acreditei num aluno que é improvável, sabe? E hoje ver Deus abençoando, assim, e tá aqui no podcast hoje no interior do Maranhão, que a galera me trouxe pra esse lugar, assim, isso só pode ser, isso só pode ser a mão de Deus, sabe? Isso só pode ser a mão de Deus, e ser bem recebido dando carinho, sabe? Fazendo sempre o melhor pra gente, tem o salgado, tem todo, tem muita coisa, montar uma estrutura pra gente aqui e tal. Isso não é, isso não é a torre, isso é porque Deus tá recompensando o esforço que a gente faz de alguma maneira, sabe? E engana-se, pensa que dinheiro é o lucro que a gente tá, não é, não é o dinheiro, o que a gente tem de lucro é isso aqui, é o contato, é o reconhecimento, de alguma maneira, é o respeito, carinho de nós enxergar e ser bem recebido, é todo mundo feliz da gente, né? Exatamente, assim, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de contar um pouco da nossa história, a gente conta assim, bem rapidamente, porque se a gente for detalhar, vão ser horas de podcast. Agora, saímos desse clima aí, da história de vocês, incrível, esse caos, quantas reviravoltas, quantas... Dá um livro, dá um livro, realmente dá um livro, mas muito bonita a história de vocês, a forma como Deus abençoou vocês, a forma como Deus... Oh, tá abençoado, você chora. É, não, eu também. É porque a gente contou muito rápido, né? Você sei que com o resumo, o resumo, e tem tudo, né? Imagina, né? É, mas Deus faz isso mesmo, né? Agora, fugindo, fugindo disso, já, já muito satisfeito com essa história de vocês, incrível, a gente queria, agora, falar uma coisa bem mais forte, né? Pular para os temas, é, sobre o que vocês pensam, sobre essa questão da pregação, do evangelho. E a gente formulou uma, uma frasezinha, né? Que eu coloquei aqui. Pregar a palavra, um chamado específico, ou, uma ordem para todos? Quer começar ou não, ou começar? Ah, vamos lá. É, tímida. No sentido de que, a gente vê muito isso, né? Sobre a pregação da palavra, é, se só um, ah, não, só prega quem tem o chamado de pregar. Então, eu tenho... Não, pode começar. Então, eu tenho... Vamos lá, Eu tenho um pouco, a gente, Pedro, é respondendo, mas colocando o propositário mesmo no assunto. Eu tenho um pouco medo sobre isso, porque, assim, se for para eu falar da palavra de Deus, eu falo, obviamente, com educação, né? se eu tiver liberdade, eu falo para qualquer pessoa, né? E, assim, a gente estava lá, agora, em Dubai, e Dubai é um país, Dubai, Jericó, Jericó, não pode falar de Deus. Você imaginar que um lugar, né? Você não pode falar de Deus, de Jesus. E, assim, só que se eu estou ali, naquele lugar, e se eu tivesse a oportunidade de falar para alguém de Jesus, eu ia falar. E, assim, isso é uma ordem, é uma ordem, né? Que está aí? Sim. Uma pergunta, só pergunta, se é uma ordem, é uma pergunta. É uma específica. Isso é um chamado específico. Isso. Então, eu acho assim, se eu sou cristã, se eu já conheço a palavra, a gente pregar, e o mundo é todo evangelho, é toda criatura. não é para você pregador, não é para você, que, né, que tem um carro, que é presbítero, que é diácono, que é... Não, é para todo mundo. É para a zeladora, para você cristão. O zelador é perro. Então, assim, eu acho que é isso. E a gente passou lá, né, o Simital gravou no vídeo. Não, eu acho que foi bom. vamos lá, aconteceu. Deixa eu responder a minha pergunta também, e melhor o que ela está falando. Ela falou que eu iria responder, né, a Bíblia disse, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia não dizia de você que tem um chamado a pregar. Isso. A Bíblia não dizia de você que fala bem. Não, a Bíblia dizia, ir de pregar o evangelho. Ah, prego o evangelho como? Prego o evangelho só falando no público da igreja? Não. Eu prego, às vezes, sendo uma pessoa educada com uma pessoa do trânsito. Ou tratando uma pessoa bem, um funcionário de algum lugar, de meio assalante. Ou sendo uma pessoa respeitosa, ou amando meu próximo como a mim mesmo, sabe? Existem milhares de maneiras de se pregar o evangelho. não somente falando. A gente tem essa visão de que para pregar o evangelho eu preciso estar falando alguma coisa. Às vezes eu prego, você já viu uma situação de você estar sendo uma pessoa super educada, super gentil e tudo mais? Você fala, nossa, você é diferente. Por quê? Só não, para mim, isso é padrão. Eu vivo muito nessas igrejas, por exemplo. Quando a gente chega em algum lugar, o povo fala assim, nossa, você é muito humilde, Pedro, você fala com todo mundo, você quer falar com todo mundo. Na minha cabeça, não é porque eu tenho alguma visibilidade, é porque eu tenho algum reconhecimento que eu tenho que ser diferente. o padrão do crente é ser o quê? Ser humilde. Isso é ser humilde, depois é ser humilde, entendeu? Então eu acho que o padrão de você pregar o evangelho e você ser como cristão é para todo mundo. Aquele que não prega não cumpre o evangelho, não entendeu o evangelho. Porque se eu, cara, eu li uma frase de um livro que marcou muito, do Leonardo Helmhiel, ele veio para libertar os cativos, não me li. Rapidinho, para contar essa história, porque é muito válido falar isso. Um carcereiro estava caminhando para levar um cara para a cadeira elétrica para morrer, o cara sofreu pena de morte e o carcereiro era cristão, estava com a Bíblia na mão e ele estava andando e lendo a Bíblia levando um cara para morrer. Olha o cenário, né? Lendo a Bíblia aqui porque o senhor é meu pastor e levando um cara para morrer na cadeira elétrica que tinha sido caminhado por pena de morte. E aí o bandido parou e olhou para a cara dele e falou assim, mas vem cá, você crê realmente nessa palavra que você prega? Aí o cara falou assim, claro que eu creio, por que eu não acreditaria? Eu estou aqui lendo e tudo mais. Aí o bandido falou assim para ele, se eu cresse como você disse, você crê nessa palavra, ninguém passaria por esse caminho aqui que eu estou passando agora para morrer. Porque o evangelho muda as pessoas, né? O evangelho converte as pessoas. Então, essa palavra me chocou muito porque a gente não pode olhar para o mundo com um olhar de julgamento, óbvio que a palavra de Deus é justiça, é juízo, ela confronta, a gente tem que combater o pecado, obviamente, mas o pregar a palavra precisa ser todo o tempo e a gente tem que se incomodar com o pecado do outro, como se fosse nosso também, né? Mas enfim, contando que ela está falando da história de Dubai, é muito curioso, a gente estava lá em Dubai, andando lá em Dubai, e aí a gente, qual é o que é o Oliver numa cantora? Que canta o céu é o que esse dinheiro que te faz? Ela tem uma brilhante de isso. Não conhece, né? A gente gravou um feat agora, primeira mão, hein? Ela cantou eu vou curar o seu interior enfim, ela vai para o cantor cantar pra caramba. A gente estava lá em Dubai e ela decidiu que seria uma brilhante ideia de gravar um feat com um vídeo dessa música. Dubai é um país de islã. Você não pode falar de Jesus. Isso assim, em frente ao Burj Khalifa que é o maior prédio do mundo, né? Então, o ponto turístico mais forte de Dubai, ela falou assim, vamos gravar um vídeo cantando. Eu, ela é Vitória, Vitória Souza. Aí a gente sentou lá no punk pra gravar e ela tem a voz muito alta e começou a cantar. E eu, eu sei. Não, eles estavam gravando, não tem ninguém de qualquer show das águas que tem aquele prédio imenso que é o que mostra que é ali, bem ali. É o ponto forte do turístico Dubai, entendeu? Aí, isso não tem gente que é... Não, tinha galera. Mas eu falei, mas chama a galera tudo assim, tipo, calma. É porque lá aconteceu em Dubai, galera. Tudo sem. Eu tô assim, gente. Canta baixo. Canta baixo. Porque é tipo assim, o clima do lugar. Não é povão, é lá na povão. Você sabe, todo mundo assim, deducado. Aí, aí a gente sentou pra cantar, é, quando você cantar álbum, o céu é, o que exigere, o que te... em Dubai. O que te faz, aí daqui a pouco chegou a Segurança. Eu nem gostei, ninguém sabe disso, nada no Instagram e no YouTube. A gente sentou, é, de pérolas aqui. Aí, chegou um Segurança, falando inglês, né, que eles tinham um sotaque muito ruim no inglês, enfim. Aí, falando assim, eu quero esse vídeo que vocês estão gravando aqui. Aí, ele falou isso, eu já fiquei assim. Aí, eu tenho isso. Aí, eu falei, não, eu vou apagar e tal, não sei o que. Ele, não, não quero que você apague, não, eu quero ver esse vídeo que você tá gravando aí. Aí, eu já falei, meu Deus, o cara vai ver que é um vídeo de música evangélica, vai querer prender a gente. Vai matar ele. Vai matar ele. Vai matar ele. Vai matar ele. Aí, a Raquel, no desespero, é música gosta, é música gosta. Falei, Raquel, cala a boca, cala a boca. Não fala nada. Ela falou, eu vou apagar o vídeo do celular e tal, não, não quero que você apague. Por que? No caso, não é que ela tava, não é que aí a gente tinha uma oportunidade de falar de Deus por antes. A gente tava desrespeitando a lei do lugar. Porque, tipo assim, vamos ver, se eu tô ali e tem alguém chorando, não sei, eu tive a oportunidade de falar de Deus pra alguém. É. É diferente, você tá dizendo? Porque ali, Alguém se provocando. É, exatamente. Como se você estivesse, pô, tá, você tá no lugar, não vai existir não, e aí você não vai, você vai do nada, no meio do abraço, começar a cantar. De Jesus, né? De Jesus. Não, isso é muito forte, né? Porque a gente tem que ter cuidado com isso, quando a gente respeitar a cultura dos outros. é, porque a gente, às vezes a gente chega muito isso, Tem muita gente que tem essa visão do evangelho, de chegar no lugar e mudar as roupas dele, porque não é de forma com a cultura nossa, por isso eles não são crentes, por isso eles não servem a Deus. Tem muita gente que tem essa visão fechada de evangelho. Não, e você fala, e conhecendo outros lugares, assim como foi Dubai, Israel e tal, a gente vê que a gente tem culturas muito diferentes. Não, porque a gente é muito feliz, não sabe? É, a gente tem culturas muito diferentes. O povo brasileiro, né? É um povo livre pra pregar, pra falar o que quiser. É um povo assim, reclamando, assim, mas eu não, mas eu não, mas eu não, mas eu não. A gente, as mulheres, gente, vive aí, ó. Sim, vive aí, nós vamos viver. Mas eu acho que pregar a palavra tem que ser de tempo, fora de tempo, e pra quem tem o chamado de estar no altar, pregando com o microfone na mão, e pra quem não tem também. pregar é pra todo mundo. E de pregar é pra todo mundo. Pregar é pra toda criatura. Não fala especificamente pra quem é. Mas é pra todo mundo que recebeu Jesus, né? Sim. Eu creio assim. Falei. Falei, né? Ablei. A gente foi o final da história, né? É. O final da história. O final da história. Aí o segurança aí não queria ir lá apagar seu vídeo, porque lá em Dubai tem um negócio diferente. Não pode filmar mulher. Não pode filmar mulher lá. Aí, as pessoas gravam uma história de manhã no hotel. Ah, olha que é o teu livro. A gente tinha uma mulher lá no final do hotel que ela veio falar com a senhora não pra apagar o vídeo do celular. Então quando o segurança veio falar comigo, eu achei que ele queria que a gente apagasse o vídeo do celular. Ela falou, não, vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Ele, não, não quero que se apague não, eu quero ver esse vídeo. Vem ver esse vídeo aí pelo WhatsApp, eu quero ver o que tem nesse vídeo. É, ele vai pegar esse vídeo, vai traduzir de fome, vai traduzir pra lingua dele, vai ver que é uma música pra Deus, vai aprender. Ah, cadê? Aí, enfim, aí ele acabou que ele só pegou o vídeo, ele gravou a tela do vídeo no celular dele, anotou o número do documento da Raquel, olha só, anotou o documento da Raquel, e liberou a gente. A gente saiu, os murchas, vem todo o show, deixa eu ver. todo mundo sem grava, sabe? Um mês de moeda. Eu aqui, ó, brilhada, que eu falei, não gravo, não faço. Olha só Deus. Aí, mas por lá, tava com um vídeo, grava o vídeo, tudo que eu era canso. Parava no lugar e gravava o vídeo. Era uma voz de maluco. Cansou, né? Mas assim, e aí foi isso, a gente não foi preso, a gente não foi preso, foi um solto, foi um grau, mas é muito louco, assim, é muito grande cheque, caramba. Oi? Deus protegeu você também que eu não. Protegeu? Mas acho que ele ia perder a gente também, não. Não. Não, acho que não. Só se a gente tivesse, é muito grande. é. Aí mostrou no vídeo também, que eles se não gravaram, né? Porque como é, não, eu tô descorte também, que eles meio que já estão, meio que acessíveis ali, porque tem muita gente, tanto, sabe, eu não sei, tem, é, de todo tipo. É, de todo tipo de gente. De todo tipo de gente, então, muito brasileiro, olha, muito brasileiro, só que, eu acho que, assim, é triste, né? Porque a gente tá aqui na realidade, que a gente pode sair ali na rua, ali no bar, falar, chegar, né? Obrigada de Deus. Pregar, e muitas vezes a gente, nossa, né? Tô nem falando do povo, mano. Às vezes a gente não faz, né? A gente deixa passar batido, né? A gente toma isso como uma referência, de que nós temos a liberdade, não é, utilizamos ela, né? É, 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 é o que mencionar o vídeo, né, no campo aí, quantos foram, cara, a gente vai falar quando eu vejo esses vídeos, assim, do pessoal morrendo, degolado, pra pegar o meu dinheiro, eu fico mal, sabe? É de verdade, sempre que eu vejo um vídeo desse, eu fico assim, meu Deus, já sou um líquido, eu sou um líquido, sabe? a gente faz um líquido, a gente faz um nível possível, dá-se a fazer muito, É rigoroso pra gente. A gente já se sente exalto, não? Vou parar, porque eu já fiz esse check-out. Viaja, viaja cinco horinhas de calma, né? Fica reclamando. A gente continua muito e vai pro interior, assim, da autonomia da nossa cidade, vai pro interior, esse processo, essa peça, a gente tá aí nessa correria toda, tudo pelo amor, a obra de Deus também, né? Isso deixa a gente cansar também, só que o que a gente faz é puro. A gente tá botando aqui é puro. Tem gente da vida, né, toda manhã. Era pra, tipo assim, era pra festividade de ontem. A maioria da igreja tá cheia não de cristão, não de que não tem, mas tem muitos visitantes, né? Muitos jovens, pra ouvir a palavra, pra ter essa relação de alma, né? Pra as pessoas aceitarem Jesus. Exatamente. Né? E é isso. É essencial. Porque Deus tá despertando no coração de nós, jovens, principalmente, né? É a alma. É a alma. Nós temos que pregar a palavra pra pessoa. É. Agora, você falou, depois desse tempo de estar vindo, é um perigoso, porque, hoje em dia, com a rede social, muitos jovens estão tendo voz, né? Muitos jovens pra ser influenciados e pregadores do evangelho. E, às vezes, a pessoa, agora não é crítica, hein? Às vezes, a pessoa nem tem conhecimento suficiente ou uma formação, porque, às vezes, a pessoa não tem muito conhecimento, mas a pessoa tem uma formação boa, né? pra pregar o evangelho e prega por aí, aí faz um desserviço. É mais difícil você converter uma pessoa. É, o que pensa? É mais fácil você converter uma pessoa que não é crente do que você explicar o evangelho verdadeiro pra uma pessoa que conheceu o evangelho falso. Não é? A pessoa que não é crente, ela não sabe nada de Jesus. Então, você vai pra ela, apresenta Jesus. Aí, você vai lá pra uma pessoa que você, que se converte com o evangelho que é falso, pra você reapresentar Jesus. e você fala, não, Jesus não é isso aí, não. Jesus é isso aqui, ó. Jesus é fogo consumidor. Jesus também é confronto. É amor? Claro que é, mas também ele vai te confrontar. Não, Jesus é só amor. E esse evangelho é muito raso. Foi um momento muito difícil, muito complicado, assim, na sociedade, na igreja, porque tem muitos jovens tendo muita voz ativa e influenciado muitos jovens nas muitas coisas assim. nós conversávamos numa roda de jovens, eu acho que há poucos dias, eu acho que não faz nenhuma semana sobre isso, né? E a gente, eu falei sobre isso, essa frase especificamente, que hoje é como se, é a graça barata, que na verdade ela custou muito, cara, ela dá de graça hoje, mas ela custou o preço maior que se pode imaginar no mundo, né? E a gente tem ela como se custasse pouco, muito pouco, barata, praticamente barata, literalmente barata, na verdade. A gente vive muito isso, de, é aquela coisa do vem como está e não tem o confronto de mudar, vem como está, vem como está, é permanece como está, que está tudo certo. E é para todo mundo que é assim, Até para a gente que está numa posição de ministrar o lugar, a gente é confrontado, constantemente corrigido. Cara, a pessoa que se sente confrontada no evangelho, não se sente confrontada no medo nenhum, eu tenho que rever esse evangelho dela aí, cara, sinceramente. Porque, te falar diariamente, eu me vejo errando em algumas coisas que eu falo, poxa, eu preciso mudar isso. Sabe? E eu sou crente de berço, cresci na igreja, no evangelho. Então, não existe esse evangelho que você aceita Jesus e fala, a partir de agora, eu estou salvo e acabou. Para mim, isso não existe. Não existe, não existe, de forma alguma. E mesmo naquele, porque existem duas visões, o calvino e o arminiano, que é aquele que, uma vez salva, só para sempre, e outra não, outro não, mas, para qualquer visão que você acredite, a salvação, ela é conquistada pela mudança de vida, de mente, de mentalidade, entendeu? Então, acho que é bastante isso. Eu falo demais, eu falo demais. Eu falo muito. a pregação através do louvor, eu falo muito interessante. Hoje em dia, muitas músicas, se a gente escuta, falo muito com as pessoas, as palavras que estão colocadas na rede da música, falo muito com as pessoas, mas, o que vocês têm a falar? Como é a forma que vocês acham certo de pregar através do louvor? A gente está vendo uma geração que, há muito tempo, não era assim, já tinha, já tinha, mas cada vez está crescendo mais pessoas muito ansiosas, pessoas que querem tudo para agora, pessoas muito depressivas, pessoas muito sensíveis a críticas, a muitas coisas. E isso vende realmente, falar sobre isso, confortar isso. Sim. Mas a gente queria... Então, é muito difícil a gente falar somente sobre o nosso cenário musical, sem falar do que a gente está vivendo hoje. A internet. Mais uma vez, eu falo da internet. A internet é um lugar que potencializou muito, eu vim da internet, eu surgi na internet, as pessoas me conhecem, então eu estou aqui hoje por causa da internet. Vocês me conheceram na internet. Mas, tem muita gente que tem a visibilidade e faz muito serviço ao evangelho com a música, sabe? Mas eu acho que a música é uma ferramenta para pregar o evangelho em todo o tempo também, assim como uma palavra falada. A Bíblia diz que Davi, quando eu tocava a harpa, os demônios de Saul eram expulsos. Eu me lembrei disso ontem quando estava um rapaz tocando saxofone durante os cultos, inclusive ele tocou muito bem. Ele tocou demais. Tocou demais. Toca muito, muito, muito mesmo. E aí, quando eu estava tocando ontem, eu pensando nisso, falei, cara, tem poder através disso porque Davi tocava a harpa e a harpa é um instrumento super sensível, né? A gente acha que a libertação é só sair da merda. Pensa, Davi tocando uma harpa, um som super delicado, tudo mais, o demônio de Saul está usando o discurso. Então, a música tem um poder muito grande. A gente precisa usar a música, alguma ferramenta para pregar o Evangelho para pessoas que, às vezes, não vão entrar na igreja para ouvir a palavra pregada, por exemplo. Tem gente que vai ouvir uma música minha, mas não vai na igreja. Então, está lá no Spotify da vida e aí passa um playlist e aí ouve, olha que música bonita, e se limpia, e ouve isso falar e muda de vida através da canção, sabe? Mas eu acho que a canção tem que ter uma palavra com uma base bíblica. Se ela não tiver uma base bíblica, ela é apenas uma, sei lá, uma emoção, um sentimento e tudo bem para quem faz, mas eu acho que ela precisa ter uma base cristã para incentivar as pessoas a fazerem isso. Ela só vai. Exatamente. E essa moça aqui, eu fico tentando fazer ela cantar com a minha. Ela não é muito. Mas ela foge. Ela foge. porque eu acho que não é, vou botar na primeira pergunta, não é a primeira pergunta, eu tenho escamatória. Agora cantar é perigo. Não, mas pode pregar também. É mais fácil, garoto, é mais fácil. É mais fácil. O que você acha da pregação através da música? Eu acho que é isso aí, acho que é o meio mais fácil. E eu acho que alcança, hoje em dia, está alcançando mais do que um vídeo de pregação. Se você colocar um vídeo de pregação e um vídeo de louvor, é, assim, um vídeo de louvor, a história é mais que a pessoa está cozinhando, colocando, pelo seu rolo, o filho, está dando banho no cachorro, se me pegando, está dando. A gente está aqui passando o Instagram e alguém postou. Exatamente. Hoje os jogadores, faz um gol, põe louvor. Põe louvor. Quero dedicar um, e vai ver uma música, qualquer, hoje em dia já é um louvor, né? Eu faço até contabilidade disso, porque antes não era a música de fulano, né? Aí era ter que bombar fazer isso. Hoje em dia, um louvor, realmente, está alcançando muito mais do que a papai. Então, se não tiver um cuidado ali de colocar, não ser baseado no que a gente acredita, no que a gente vive, ser qualquer, aí pode ser. É só bagunça, né? Aí vira bagunça. Não, é, é só colocar a pedra vira bagunça. Tem que ficar cuidado. Se não tiver, tipo, no centro ali, né? É engraçado, ontem mesmo, uma amiga minha, ela mandou uma mensagem para mim, estava aqui na manhã, e tal, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, eu não estou legal, eu estou legal. E ela perdeu e falou, eu vou lá para o meu quarto, vou no Spotify, vou colocar um louvor. Quando eu escuto um louvor, eu me sinto perto de Deus. É isso. Isso é interessante. E ela não é um crente, entendeu? Ela foi crente aí. mas graças a Deus tem tocado muitas almas também, através do... E também pessoas específicas, pessoas de Deus mesmo, tem gente muito ousada por Deus. Tem. No louvor, na palavra, enfim. Tem um louvor também, tipo, tocar assim, na sua vida, tipo assim, são três minutos de louvor. O louvor consegue tocar na sua vida, assim, parece que lá de quando você nasceu, na terra, em três minutos, tem isso. Tem uma pregação de 40 minutos. Porque a música, a gente é música. É verdade. Mas a música é difícil, a música não é uma coisa tão simples assim como o aparelho. O próximo tema que eu queria preocupar vocês era um tema muito importante, muito importante. Já foi falado aqui, entre linhas, sobre a internet, sobre o potencial que vocês falassem sobre isso. Eu acho imprescindível. Sobre o potencial que a juventude tem, né, de anunciar a palavra do Senhor como vocês, que são casais jovens que usam muito bem, né, a internet, o Instagram, o YouTube, temos o Facebook também para pregar a palavra do Senhor. Qual a visão que vocês têm sobre isso? Tem alguma dica? Como é? Quase assim. Não. Fazer um jabá, fazer um jabá para ela. Ela acabou de criar uma loja de roupa. Inclusive, ela não trouxe nem a roupa para cá, para... Rapaz. Roupa feminina. Olha aí. Roupa feminina. Acho que você tem que cobrir. Rapaz. Eu vou explicar para o que eu vou falar. Calma, tem lógica, tem lógica. Por que eu vou falar sobre essa roupa? Porque a internet não é somente cantar e pregar. Ela criou agora uma loja de roupa segmentada para o público cristão. Entende? Então, a gente está falando sobre a internet de um modo geral. A gente pode dividir as nossas redes sociais para potencializar o que a gente crê. A gente crê que a mulher tem que ser decente. A gente crê que a mulher tem que ser mulher como que a palavra ensina. Então, ela não quer cantar, amiga. Ela não quer fazer nada. Ela pode criar uma loja de roupa e vender roupa. Sim. É. Joguei na cara. Joguei na cara e eu vim para ver se ela tomar vergonha. Brincadeira. Não, mas assim, eu acho que a internet é algo que abrange todo tipo de público, sabe? Fala isso para todo mundo. Todo mundo que sabe fazer alguma coisa na sua área, eu canto, mas ela pensa sobre moda, você pensa sobre estética, você pensa sobre medicina. Todo mundo na sua área pode, de alguma maneira, influenciar para fazer coisas a parte de Deus. De verdade, assim, eu não acho que a internet é só para quem canta ou para quem prega. Não, acho que a internet é uma coisa que abrange todo mundo. Para para pensar, quando você quer saber de alguma coisa na internet, você pensa que é no YouTube, você vai ver um vídeo de alguém instalar uma geladeira no ar-condicionado, de alguém montando uma guara-opa. Hoje tem tudo na internet, então tem pulo para todo tipo de gente. E por que não usar isso para propagar o evangelho de Deus, da sua maneira, do que você sabe fazer, entendeu? Então, eu comecei na internet sem ter noção do poder que isso tinha, de verdade, assim, não tinha noção. Eu gravei um cover com a Daniela Araújo, que compartilhou, gravei um cover da música dela, compartilhou meu vídeo, bombou esse vídeo meu e tal. E aí vem muito seguidor, mas eu não sabia direito o que estava fazendo e tal. Hoje tem noção de que é um potencial muito grande. Mas assim, eu na minha área, ela na área dela, você na sua área, cada uma na sua área, se souber usar isso para o evangelho, tem um potencial muito grande. E por isso que eu falei sobre a loja dela, porque eu acho que cada um pode fazer o seu melhor de acordo com o que acredita. Eu cantando, ela vendendo roupa, entendeu? Como eu já falei aqui várias vezes isso, que já repeti 50 vezes, mas é porque eu creio realmente nisso. Eu acredito muito. E tem que ter um cuidado também, vou dar um exemplo. Eu sou maquiadora, faço maquiagem, meio parente um pouco, não faço vídeo com o Instagram. Faz é de fazer, dizer que faz é demais também, né? Eu fiz um tempo atrás, muito, na pandemia, eu estava falando, eu estava em casa, e você, né? E assim, igual agora está chegando a época do Halloween, né? Dia 31 de outubro, e assim, eu nunca tive coragem. Eu fiz, eu não, para não dizer, eu nunca fiz uma maquiagem artística, de bruxa, de monstro, eu fiz no meu curso. Porque eu estava lá no curso, aí de, era de, era, 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 como é que é o nome, era de, aquela, aquela maquiagem, cabeleira mexicana, isso. E eu fiz essa cabeleira mexicana, só que eu, como cristã, eu não, eu não me sinto bem, por mais sendo maquiadora, por mais, eu não me sinto bem desenhando no meu rosto, um, algo, um símbolo que não seja do meu, do meu convívio, do que eu acredito, ah, se não, mas está bombando, agora é a vez, é o mesmo, a maquiagem das bruxas. Porque eu ando lá, que eu sigo muito maquiadora, o que eu mais, eu vou te falar, deixei de seguir um monte de giz, porque é a que eu vi, eu falei, não consigo, não quero ver isso não, deixei de seguir, aquilo me incomodou, entendeu? Deixei de seguir uma pessoa, porque para mim, aquilo não estava sendo bom, para eu parar de seguir. Mas assim, é algo que a gente tem que ter cuidado, que uma coisa simples, que pode acabar te desviando, que eu acho que a internet é muito perigosa, que pode fazer. você começa por um caminho, isso tanto para pregador, para cantor, para quem tem olho de roupa, para quem faz maquiagem, para quem dá, dá de frase, de bom dia, para qualquer tipo de pessoa. Se você não tiver, 100% assim, falando, não, eu tenho que focar, senão, a linha para você se perder, é, nossa, uma coisa não é mesmo, que eu vou focar, não sei, depois eu vou falar para vocês, senão eu tenho certeza, que a pregosa fica até queima. Mas assim, a gente tem que ter um cuidado, muito cuidado, ah, eu sou agora imprensadora, seja imprensadora cristã, eu tenho que, ah, eu não posso ser qualquer um, para atingir alguém também, ah, não, porque agora dessa forma, eu vou atingir, eu vou aumentar o público, e assim eu consigo falar, aí a gente vai voltar lá atrás, mas você está falando de uma forma, que não é correta, então depois para consertar a mente, essa pessoa é pior, porque não é isso. O que eu lembro é, a gente teve um projeto aqui, a gente tem na verdade todo ano, um projeto chamado Escola de Missões, né, um projeto muito bacana, onde vem a pessoa assim, de fora para dar palestras, e uma das palestrantes que veio, foi a profissionária, que ela é encasada, que ela é uma espada que eu faço lá. Ela é uma mulher muito top, uma inscrição muito assim, ela tem muito amor para a mulher, a história dela é muito interessante, né, e ela falou, na palestra aqui, que ela deu com a gente, que nós, missionários, nós somos missionários, a partir do momento que a gente, aceita Jesus, a gente se torce missionários, que a gente aprendeu também, né, a gente já é um missionário, a gente já faz parte aí, desse campo, né, e ela falou, que nós jovens, principalmente nós jovens, temos que usar a nossa rede social, como fúbito. Exatamente. Isso aí eu guardei muito na minha mente. A nossa púbito é a rede social. É a rede social, entendeu? Nós temos que guardar, e como você tem que acreditar no fúbito? Né? Como você age no fúbito? Não lembra no fúbito, vou falar na igreja, né, porque às vezes a pessoa na igreja é de uma forma, e na rede social é de outra. é de fato. Em todos os aspectos, né, na vida, em tudo, né? Às vezes é bem lá, na própria família, né, É isso aí, foi o que eu quis dizer. Você falou bem agora, não vou nem dizer fora, na família. Foi o que eu quis dizer, justamente. Porque, por exemplo, às vezes a gente pensa somente no que a gente está vendo, né, mas a pessoa é outra pessoa mentirosa, a pessoa, sabe, difícil, enfim, todo tipo de pessoa. e o que é também bem interessante mais falar, o que me dói muito hoje, é ver muitos jovens cristãos utilizando a rede social para desabafar, né, cristãos, entendeu? Eu vejo muito, isso é o que tem, o que a gente tem mais vezes nas redes sociais, é, o ponto que está interessante de falar, que as pessoas esquecem do que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 6, entendeu? O lugar certo da gente desabafar com Deus é no secreto, é lá no quarto, entendeu? Então, é uma coisa que o jovem também tem que ficar atento. Total, mas para que você vai, para que você vai, para que você vai, e para que você vai, é, ficar postando, só é fomentar mais um, um problema, crescer o problema, né, não é legal, não é uma coisa legal, eu nunca usei rede social para desabafar. Nunca gostei. Nunca usei rede social, nem quando eu não tinha seguidor, nem WhatsApp, porque, não, nem WhatsApp, a gente usa o cartão. Eu quase não usei rede social. É, é. É o ex-lucro. É o que, eu acredito que quando ela mencionou isso, a nossa Naraquera Engasfala, também quis, é, tocar nesse ponto aí. Ela é uma loira? Não. Ela trabalha com, ela tem um projeto incrível. Campos Brancos, que o nome é Campos Brancos, não conhece não. É muito interessante, ela trabalha com povos não cansados, ela tem uma base de treinamento de missionários para ir a povos não cansados. Ah, que legal. É, eu adoro dar aquela ligação. Muito incrível. É, isso é o culto, né, isso é o culto dela. Agora, e outra coisa, eu falei de culto, você pensa, uma rede social, uma pessoa que tem um Instagram com, sei lá, mil pessoas, 500 pessoas, uma igreja com 500 pessoas, é uma igreja muito grande. Entende? Então, a gente vai perdendo a dimensão. o corpo de gente é. A gente, Pedro fala isso, a gente vai acostumando, eu estou com 11.600 seguidores. Isso não cabe nessa igreja, por exemplo. E eu, para mim, é uma pessoa que está ali, não falando de mim, mas assim, eu não enxergo, tipo assim, nossa, já tem 11 mil, eu não tenho essa dimensão, exatamente. eu não tenho esse que dizer, se não, muita gente, tal, está vendo, não sei o que, eu não tenho essa dimensão, acho que a gente vai, vai perdendo. E aí, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai, é uma linha muito interessante. É, exatamente. Por outro lado, é bom não ter noção também, porque a gente fica mais doido, Não, tem um up. É. Por outro lado, é bom ter noção. Já falta coisa aqui, porque eu acho que ninguém perde a unidade, não. Não, é que eu acho que perde, eu acho que perde. Não, eu acho que perde, sabia? Eu acho que perde. É, você acha que perde? Eu acho que perde. Eu acho que perde. Eu acho que perde, porque é muito fácil você se perder, quando você é muito paparicada, às vezes você é uma pessoa normal, horrível de lá, eu digo assim, porque eu acho, né, a palavra de... Não, é sério, é feio falar de si, mas assim, eu acho que você é uma pessoa, que eu não tenho tendência, é ser uma pessoa soberba. Nunca me achei, porque eu canto, cara, nunca, nunca me achei, mas eu preciso me cuidar, porque se eu chego em um lugar, você é bom, você é bom, você é caramba, você é caramba, se eu não me cuidar, em algum momento eu posso ficar, não, realmente eu sou bom, você está entendendo? Então, às vezes a pessoa, ela pode assim, exatamente, a gente sempre ora para Deus guardar o seu coração, a Deus me manter com a humildade, com o coração do Senhor, para entender que eu não tenho nada para oferecer, porque senão você se pega, eu acho que é fácil se perder. porque você chega em um lugar, você tem recebido, você tem comida, você tem, você tem, entendeu? Você tem hotel, você fica, você tem uma coisa, você tem as folhas brancas que a gente pediu, a sua apresentação, eu só ia, só colocar no copo, já ia pedir as folhas brancas, é, misericórdia, brincadeira, muito bom, muito bom, quando ele usar, ele vai ligar, vai, vai, é isso, a água acabou dele, conseguiu ter feito isso, só faltou o sobrinho, mas na verdade, acho que ele até, ele até engolou ali, foi, mas era sobre isso, estava deitado no joelho, e eu ia lá fora, era sobre essa questão de despertar o jovem, para pregar a sua palavra, eu acho que engolou, pegou aí, foi, foi, agora para você, como que é? Não, como que é? A verdade, como para você, como que é, tipo assim, viajar, como os putos de um canto, é lógico, é lógico, eles não viram podcast, eles viram, mas peraí, me disseram o seguinte, eu tive vontade de pegar, eu disse, eu não vou podcast, start job, pode não, pode não, repetiu, eu tive vontade de pegar, eu tenho visão, rapaz, me disseram assim, fica à vontade, fizeram essa pergunta, para mim, lá em patrocínio, Minas Gerais, e assim, às vezes, eu vou falar como eu, era jovem, adolescente, né, assim, eu não sou um tipo de pessoa, na verdade, eu sou muito desligada, não vejo que eu falar assim, porque só falta falar, mas eu vou deixar a missão, eu não sou um tipo de menina, tipo assim, que há, porque vamos dizer, para as jovens da igreja, viram que eu estou chegando, é legal, um empregador, sei lá, sou terno da época, a jovem já ficou meio empregada, uma banda nova, diferente, mas depois de uma mãe também, não fiquei, depois de dois anos, que eu fui, vocês viram lá, na minha mãe, então assim, é algo muito difícil, eu particularmente, eu acho que não é fácil, porque, querendo ou não, às vezes, eu tenho que me dar uma despertada, porque às vezes, eu fico no conforto, né, assim, no conforto, mas assim, no início também, eu acho que eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, né, porque eu trabalhei, né, no início, trabalhei bastante, casei com ele, devei meu FGTS, então assim, agora logo é bem, na próxima. Eu estou colhendo, não plantei lá atrás, de acreditar, de confiar, mas isso agora que eu estou falando é muito sério, tipo assim, eu fui uma esposa, que, muitas das vezes, eu saí para trabalhar e ele ficou em casa, e eu nunca deixei de, desacreditar no ministério dele, e eu nunca deixei de, tipo, pô, estou indo trabalhar, meu esposo está em casa. Mas a observação, ela entrava encostado ou não? Não, não é em casa encostado, é, não é em casa encostado, é em casa, porque o que ele está colhendo hoje, é o que ele plantou lá atrás, mas quando você está plantando, você não vai repulsionar lá. Exatamente, mas esse que eu estava falando, é também, de alguma maneira, claro, é tipo assim, porque ele estava plantando, aparentemente ainda não tinha retorno, de nada, mas ele estava acreditando nele, eu estava acreditando nas promessas que Deus tinha para a vida dele, eu nunca, tipo assim, olha, eu vou te falar, ele não tem, assim, eu acho que não, ele nunca vai dizer assim, poxa, você nunca acreditou no meu ministério, você nunca me ajudou, você nunca, né, tipo assim, ah, desacreditou, nunca, né, então assim, eu acho que, que assim, é o que eu falei, agora acho que eu estou mais tranquila um pouquinho, né, mas, eu estou mais tranquila, eu estou mais tranquila, eu estou mais tranquila, eu estou mais tranquila, um pouquinho, é brincadeira, né, mas assim, no início, no início, no início, foi bem difícil para a gente, né, foi bem difícil, e assim, até hoje, eu acho que eu, não sei, porque eu comecei a Assembleia, ou a minha igreja, eu posso usar tudo, tudo, mas com respeito, eu sei como é a doutrina da Assembleia de Deus, eu comecei na Assembleia de Deus, tudo também é tudo assim, com respeito, sabe a doutrina da Assembleia? não, é com respeito, não, eu falo usar, tipo assim, as coisas, né, brinco, essas coisas, não, eu falo de uns circunstumos, eu acho que dá para o povo entender, não, eu digo assim, a mesma igreja que você pode usar tudo, ela também tem um limite, não, tem, lógico, dá para entender, né, então assim, quando eu vou para a Assembleia, eu já vou de saia, eu não preciso chegar aqui, de calça, você está entendendo? porque eu respeito, porque eu sei que é uma igreja, que é tradição, é usar a saia, então, aí eu posso até pecar, por quê? porque se eu chegar aqui, eu vou estar escandalizando, eu vou, é aí que entra o pecado, não é por pecar de meus atalhos, o pecado é de eu estar desobedecendo, é de eu fazer o meu pecar, então, eu acho que isso tudo entra, tipo assim, ah, eu estou aqui, eu gosto de usar uma maquiagem forte, né, assim, uma coisa mais, não, eu não tenho que fazer uma basezinha, não é para fazer espirro, mentira, e está tudo certo, e eu me sinto bem, sabe, eu acho que a gente tem que ter sabedoria em tudo também, né, e eu acho que é isso, está sempre, também, que eu estou orando por ele, quando ele está ministrando, eu estou sempre ali orando, eu sempre repreendo, por quê? assim, gente, meu coração é meia, se for aqui, eu tenho que dar um reprindo, eu sempre repreendo, não, eu repreendo, por quê? se ele está ministrando, eu sempre repreendo, eu vou, não, eu repreendo pastor, olha, abençoa, gente, nossa, velho, olha essa dança, eu vou para lá, agora, aqui no Manoel, aqui em São Luís, o pastor, olha para o seu irmão do lado, e fala, Satanás, 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 mas todo mundo viu na igreja, todo mundo viu, e foi engraçado, olha para o seu irmão, e diga, Satanás, aí, pô, mas, por que repreendo, porque assim, a gente não tem que missar o mundo espiritual, o mundo espiritual, muito mais alto que o nosso, às vezes a gente está aqui de boa, mas uma coisinha ele faz para, não sei, o mínimo ele faz, ele faz para quebrar tudo, você está entendendo? Então, assim, eu fico olhando sempre, eu falo, Jesus, vai na frente, né, que todo, olha, eu vou te falar, é, assim, mas eu, para mim não é um fardo, né, porque às vezes para muitas pessoas pode ser, não sei, eu sei que tem muito casal que a esposa é um fardo, ou o esposo seja um fardo, tanto, porque às vezes a gente tem amigos que, que é uma, a gente tem uma amiga mesmo que é cantora, né, que vai casal, e a gente falou, pessoal, você tem que ter uma pessoa que te faça crescer no ministério, né, porque é algo, né, aí já falo, não é dela, é ela que tem um chamado, né, tem uma comparação, né, aí eu falo, a gente conversa, pessoal, você tem que achar alguém que te faça crescer, que te faça subir, porque imagina, você tem um ministério chamado, e seu esposo, e qual é a ordem? É Deus, família, e a igreja. Até falavam isso aí no Museu Graúnta, né, o que vocês falaram? Deus, família, igreja. Porque imagina, se eu viro para ele e falo assim, Pedro, eu não vou mais com você, né, eu não vou falar de cara assim, que é que você pare de cantar, eu não vou mais com você. Aí, sei lá, aí ele começa, aí ele começa a fazer agenda aí, ele começa a fazer agenda aí, 25 agendas por mês, e já não vou estar pelo contato com ele, né, aí passou 25, aí ele está fazendo o que? O casamento só vai, e você desfazendo. Isso aí já é uma, já é uma, uma brecha, já é uma coisa que o inimigo já está agindo, e está... Que, filhona, então vamos pagar a conta junto com ele, Está tudo bem, então, mas quem vai vir essas contas do meio, vai ser conto. É brincadeira. Não, porque assim, isso é um ponto legal que ela está falando, realmente, o ministério é algo, é algo que precisa ser, num casamento, vocês são casados ou não, né, obviamente, no ministério, quando vocês forem casar, vocês precisam observar bastante, eu digo para vocês, que estão aqui, para quem está em casa, agora assistindo esse podcast, vocês precisam observar bem, orar bem, analisar bem, como que você está casado. Não é só porque é bonitinho, não é só porque é tão chamado. Não, pelo contrário, você precisa, às vezes o bonitinho, meu irmão, quando você casar vai te dar um trabalho que só ganha a sua vida, entendeu? e no casamento, as coisas são muito diferentes. Ah, mas não, porque eu procurei, ele vai mudar no casamento. Você pode pagar para ver, tem gente que consegue realmente mudar, o quadro da situação, mas, via de regra, a gente recomenda, que você não faça isso, porque pode ser prejudicial, para você no futuro. Então, assim, ora, busca a Deus, procura uma pessoa que seja crente, que tenha princípio para esse preconceito, que às vezes você fala assim, ah não, para mim isso aqui é muito importante, a pessoa fala, para mim isso aí é balé. ninguém igual a ninguém, obviamente, ela de um jeito, tudo de um jeito diferente, mas os nossos princípios são parecidos. A gente tem a mesma base de fé, a gente quer a mesma coisa, a gente acredita que tem que ser igual, em muitas coisas. Então, é importante você ter alguém em caminho junto com você, não somente pelos hormônios, você não pode ser movido pelos seus hormônios, sabe? Porque eu olho para ela, eu tenho vontade de beijar ela, ela fica... me arrepia, me arrepia, não vai rejuar ela. É uma coisa que não seja tão bonitinha, é uma coisa que não seja tão bonitinha, ele vai te dar a atenção que você quer, o carinho que você quer, a forma de tratar como você deseja, e talvez o bonitão lá não vai nem te dar atenção, não vai te tratar não como, seu companheiro como deve te tratar, então é... e te potencializar, eu acho que casamento, é para que você, os dois, impulsionem um ao outro, assim, o professor falou uma frase muito incrível, ele disse que casamento não é para satisfazer a necessidade, é para cumprir propósito, e a gente pensa que, ah, eu vou casar, por quê? Porque se eu casar, eu posso ter relação sexual com a minha marida, com a minha esposa, cara, você vai só se satisfazer ali, e daqui a um tempo... Muito bem, gente, esse foi mais um start de algo em podcast, do nosso canal, uma dessas, nós queremos muito, muito, de todo o nosso coração, agradecer a presença de vocês, uma presença bastante especial para nós, aqui do São Benedito, nem para a galera também que está nos assistindo, desse vídeo, desse podcast, foi um prazer ter vocês aqui conosco. A honra é toda a nossa, muito obrigada por carinho de vocês, Deus abençoe muito, 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 muito. Eu espero contar, gente. Eu vou contar a minha história, Dino, tem que trazer só o podcast dela, o podcast dela, é... Só o podcast dela, não tem que falar que a gente está louca.